Bom, hoje é 5 de setembro de 2021, aniversário da Gorete e também o dia da nossa reunião do grupo, equipe do Museu Comendador Annalise Arruda. Vamos aproveitar para cantar os parabéns para a Gorete, que está completando 70 voltas em torno do Astro Rei. Hoje, liguem os microfones todos, por favor. Então, vamos lá. Parabéns para você, essa vida da querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa vida da querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe essa nossa oração. E Maria, que guarde dentro do coração. Viva, Gorete! Não posso concordar. Gorete, parabéns, Gorete! Parabéns, agora o discurso, Gorete. Não, só agradecer, foi muito bom. Todo mundo que me mandou tanta mensagem, tão bonita. E só isso, e vou já sair perguntar. E como é que você está se sentindo? Com 70 voltas em torno do sol? Estou muito bem, graças a Deus. Muito bem. Mais 70, viu? Mais 70. E desejamos mais 70 voltas. Pera de Deus. Está ótimo, Gorete, você. Mas, graças a Deus, melhorei de novo, ou só isso, uma conta. Não tem problema, né? Está ótimo. Então, está bom. Então, vou parar por aqui a gravação, né? Pronto. A gente começa a outra reunião. Isso aqui é uma paixão só ainda, faz? É, sim, claro. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema.